Oi, gente! Eu sou a Valentina Chus. Bem-vindos a mais uma Valentina na Cozinha. E hoje eu tenho um convidado super especial. João Guilherme, sabe? Vamos fazer hoje uma receita? Uma receita? Que eu gosto. Que você gosta? Eu gosto de comer. Também gosto. Que é guacamole. Pra conferir a receita completa. Vai lá no canal da Todatinha, hein? E é isso. Adquira uma versão impressa pra conferir a receita certinha e a entrevista completa. E é isso. Um beijão. Um beijo. Tchau. Tchau.